De volta com o nosso Você Bonita e eu peço a sua participação nessa pauta, manda perguntinha arroba Você Bonita TV, a gente tá mais uma vez com ele que é coaching, que cuida aí de desenvolvimento pessoal, de treinamento, de coisas específicas aí, individuais de cada um, Fábio Rososchansky, bem-vindo! Olha, eu juro que eu treino sobrenome, porque, não é? Ele não é fácil, mas pelo menos é único. É único, não, e se você lê, você fala da forma que você lê, né? Então, tá tudo certo, bem-vindo mais uma vez, sempre um prazer tê-lo aqui. Pensamos nesse tema, que eu acho que é um tema que cabe muito nisso que a gente tá vivendo, das coisas que acontecem de repente, que nos pegam de surpresa, e isso pode acontecer com todo mundo. E aí, você tem um plano B? Como é que a gente encara isso aqui? Queria até, Fábio, que você, se você puder, introduzir o assunto, dizendo assim, em que situações, de fato, a gente consegue pensar num plano B? Legal. É muito mais comum hoje do que a gente imagina o plano B. Talvez o plano B, ele surja desde o começo da nossa vida, porque no momento que a gente tá decidindo alguma coisa pra fazer, ou de carreira, que é entre os 18 anos, a gente nem se conhece muito, não sabe muito realmente o que eu gostaria de fazer, e não tem a ideia do que será o meu futuro, tendo essa decisão. E a gente tem muita influência das pessoas ao nosso redor, né? Da família, do meio social. Então, às vezes, a gente até tem uma situação que a gente gostaria, mas pela influência do meio, a gente toma uma decisão que traça o nosso futuro, né? Porque as nossas decisões traçam o nosso futuro. Verdade. Que nem sempre é aquela que eu gostaria realmente, que tá dentro de mim. Então, muitas vezes, eu começo a minha vida de uma forma, e que ela, de fato, vai ser legal, a gente desenvolve, faz muitas coisas, mas lá no fundo, às vezes, falta um preenchimento de alguma coisa que eu realmente gosto de fazer, gostaria de ter na minha vida. Fica uma voz ali, falando, né? Tá, 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 e agora? É aquele projeto, né, né? E esse momento da vozinha, geralmente, é nas nossas, nos setênios, nas transições da nossa vida, que vão acontecer mais entre os 30 e os 45 anos, tá? Olha que legal. Que é o racional, que aí você começa a se questionar realmente. Será que eu tô fazendo o que eu gosto? Será que, né, que tá muito na moda, eu tenho um propósito de vida? Porque quando a gente é jovem, a gente tá fazendo. E tudo que a gente faz na nossa vida, ele vai ajudar, sim, num futuro. Entendi. E claro, em algum momento da vida, a gente fala assim, será que é tarde para buscar outro plano, né? Será que agora vai dar certo, que esse tempo passou e dá certo, né? Dá certo. A gente vai seguir alguns passos aqui. Essa frase é muito bacana, porque são vários mitos na vida de será que dá tempo, né? São as crenças que a gente coloca na nossa vida, mas tem diversos exemplos de pessoas que recomeçaram, fizeram novamente desde os 40 anos, 50, 60 anos, que de fato começaram e se deram muito bem e acharam realmente que gostariam de fazer. Muito bom. Vamos começar, então, com o passo a passo pessoal de casa entender que a gente tem que, né, seguir algumas coisas. Por isso que a gente precisa do trabalho do Fabinho. O começo, quando você está nessa fase aqui de pensar se realmente eu tenho um plano B, onde tem alguns pontos importantes. É se você se questionar se você acorda com disposição, se o seu rendimento no dia a dia está caindo. Tá. Porque isso já são sinais que tem alguma coisa errada na sua vida, que de fato não é aquilo que está levando para você num preenchimento legal do dia a dia, né? Daquele acordar com entusiasmo. Perfeito. E claro, isso vai acontecer com as coisas em andamento ou em algum momento com aquilo que eu introduzi a pauta, numa surpresa da vida. Perfeito. Né? Inesperada, muitas vezes. Exato. O ideal é que a gente pense num plano B de uma forma planejada. Tá. Por isso que tem todos os passos para a gente não ter um estresse emocional ou às vezes um estresse financeiro que pode não ser tão bom para a nossa vida. E minha diretora fez uma afirmação, enfim, para você colocar o seguinte, quando a gente encara segunda-feira como se não fosse segunda-feira e faz uma coisa que parece a sexta na segunda, essas coisas também ajudam, né? É, aquelas frases, né? Que faça o que você ama e para não precisar trabalhar nunca na sua vida. Isso mesmo. Mas como eu falei, no começo da vida a gente não sabe exatamente. Entendi. E a gente vai se desenvolvendo. Então, esses questionamentos são importantes para saber se realmente eu estou, né? Se tem alguma coisa errada e de fato eu gostaria de ter um plano B na minha vida. Tá. Se isso não está dentro de mim desde... De sempre. De sempre, tá? E eu sou um caso vivo disso. É. Aí depois vem o autoconhecimento, primeiro passo. Se eu sentir que tem alguma coisa errada e eu preciso dar um próximo passo, pensar num plano B, eu preciso entrar no meu autoconhecimento, entender talvez quais são meus valores. Tá. Minhas crenças. E meu perfil comportamental. Importante. O perfil comportamental é muito interessante porque tem gente que, por exemplo, tem um perfil comunicador. A pessoa se expressa muito, gosta do relacionamento e por uma série de fatores na vida dela, ela fez alguma coisa mais voltada para a administração. Tem casos, por exemplo, trabalhou, começou a trabalhar na área de logística, né? Naquele escritório, sem muita comunicação e isso vai incomodando muito ela. Porque se ela entende que o perfil é comunicador, ela precisa estar num outro ambiente. Pessoas podem ser mais operacionais e pessoas podem ser mais nessa questão aí da comunicação. Então, a gente tem que... Isso eu acho um ponto fundamental. Fundamental. Porque às vezes a gente passa a vida inteira achando que tem alguma coisa errada comigo, que eu não estou dando certo no trabalho, mas é simplesmente porque o meu perfil não está adequado com o que eu estou fazendo. Isso acontece, é mais comum do que a gente imagina. Porque, né, eu tive oportunidade no emprego, aí eu fui fazendo, eu fui me dando bem, mas alguma coisa estava errada porque eu trabalhava com logística, mas minha área era muito mais comunicadora, por exemplo. Entendi, entendi. Então, se conhecer cada vez mais os valores, saber se eu estou fazendo coisas que estão afastando dos meus valores, também isso vai te dando uma tristeza. E tem uma coisa muito importante, que são as fortalezas. Porque ao longo da minha vida eu construí muitas fortalezas, minha história me trouxe até aqui. Então, quando eu entendo quais são também, na hora de começar a definir um objetivo, eu tenho que entender quais foram, quais são as minhas fortalezas. Porque eu não posso jogar uma vida inteira fora de tantas coisas que eu fiz, que me agregaram demais, que me trouxeram vários resultados positivos, e agora eu falo, vou fazer uma coisa completamente diferente. Olha que interessante. Aí o risco fica maior. Mas se eu começo a entender minhas fortalezas, eu falo, como eu posso usar as minhas fortalezas para criar, de fato, um objetivo claro no meu plano B, otimizando tudo isso que eu já fiz na minha vida. Então, o objetivo já entra no passo 2. Exatamente. Rápido aqui, já. O objetivo, é importante você ter a clareza. Digamos que uma pergunta interessante seria, se tudo fosse possível na vida, né? Porque se a gente está fazendo um plano B, a gente tem que fazer um plano B que seja meu plano A. Então, se tudo fosse possível na minha vida, o que eu gostaria de ser, ter e fazer? Para começar a pensar, né? O que eu gostaria realmente de fazer que vai me satisfazer profundamente? Isso conhecendo seus valores, suas crenças e seu perfil comportamental. Tá. E aí a gente chega no objetivo. E aí eu começo, né? Ter essa ideia de qual é o meu objetivo. Cada um vai ter o seu. O saber pedir é muito importante, né? Quando a gente fala do pedir, é ter o objetivo específico, realmente o que eu quero para mim. Tá. E essa primeira etapa é fundamental para isso. Perfeito. Definido o objetivo, que vai ser o de cada um. Exatamente. Com esse questionamento, com esse primeiro passo, a gente vai para o passo 3. O objetivo é congruente? Uma coisa que é muito interessante para objetivos é se ele é congruente. Eu fazer o famoso teste do ganhos e perdas. Pô, eu quero isso aqui. O que eu ganho com isso? O que eu perco com isso? Isso entra nessa questão congruente. Aqui no congruente. E se eu saber se isso, nas minhas perdas, vai afetar algum valor meu. Por exemplo, eu quero viajar o mundo, só que eu vou ficar longe da minha família. E o meu valor é família, já talvez não dê, não é congruente. Ou eu ajusto essa parte aqui do congruente. Interessante isso. Então, tudo no final vai ser muito ligado ao autoconhecimento. Muito ligado. Importantíssimo esse passo. Vamos colocar uma pergunta do público, que eu acho que ela entra nesse momento. Olha lá, quem escreveu para a gente na tela. Obrigada, Paola. Um beijo. Eu trabalhava em banco e fui transferida para outra cidade. E até agora não me adaptei. O que posso fazer para que eu me adapte com esta nova rotina? Perfeito. Vem muito, né, dessa primeira etapa aqui. E é importante a gente se conhecer mais para saber o que está causando esse sentimento negativo. Tá. Se eu sei que, ah, não estou me adaptando porque eu estou sem amigos, porque eu não estou me relacionando bem. Então, o primeiro passo é a consciência disso tudo. Porque se eu entendo que eu não me relaciono bem, aí sim, o que eu posso fazer para me relacionar melhor. E tudo vai estar relacionado a planejamento. Tá. Plano de ação, realmente. Agora a gente já parte do planejamento. Já parte para o planejamento. Então, quando eu, né, eu já sei qual é o meu objetivo. Se ele é congruente ao que eu quero. Eu preciso começar a planejar, realmente. Se eu não sei para onde eu vou, né, qualquer caminho serve. E aí eu preciso traçar esse caminho, né. Eu não posso pegar, se eu não tenho um mapa, eu não sei onde eu vou chegar. Entendi. Então, é muito importante ter clareza do que você precisa fazer, o passo a passo de cada coisa. Para ter calma para fazer o seu plano B. Se planejar financeiramente. Se planejar emocionalmente. Emocionalmente, eu acho um ponto muito importante. Eu acho que talvez pegue muita gente aí nessa parte. Porque eu acho que uma das coisas mais difíceis do ser humano é entender a questão emocional. Que é aquilo que a gente não apalpa. que a gente não pega, que a gente não enxerga, mas que ela acontece. Ela é física, né. Ela está ali, ela é fisiológica. Enfim, cada um vai ter o seu momento de emoção. E o emocional é muito importante. Quando eu tenho clareza no objetivo, eu coloco foco nisso, aí eu tenho mais força emocional. Porque eu estou vendo sempre o meu objetivo. O foco é no final. Entendi. Que vai dar certo. Vai dar certo. Porque, lógico, o plano não é fácil, né. Vão ter desafios para você fazer o que realmente você gosta. E aí eu preciso entender as minhas limitações. Por que que muitas vezes eu não consigo passar uma barreira de uma coisa que eu tanto quero, né. Lógico que o autoconhecimento vai te ajudar. Mas os questionamentos, por que realmente eu não estou conseguindo. São medos, insegurança, procrastinação. Essas coisas que realmente eu preciso passar para conseguir ir em busca do meu objetivo. A palavra aqui é medo, né. O medo é um... O medo limita demais. E começar a ter a consciência disso para lidar com isso, para saber sempre qual é o meu objetivo final e focar na coisa certa. Porque senão a gente estagna e não faz. Ah, então o momento perigoso de todos esses passos pode ser aqui. Muito aqui, é. Tá. Quando chega no planejamento e nas limitações. Aí a gente vai para a ação. É. Infelizmente não existe nenhum resultado sem ação, de fato. Então se eu me planejo, eu preciso entrar em ação. Então se eu sei o que está me limitando, eu já vou estar mais claro para realmente enfrentar. Tá. O que pode me sabotar, na verdade, né. Porque eu faço qualquer coisa para ficar na minha zona de conforto. E a zona de conforto é proteção mental. Ah, é. Então eu invento qualquer coisa para não realmente fazer. Qualquer coisa mais importante é que eu enfrentar minhas limitações. É muito difícil a ação, então. Ela é a parte mais, assim, porque a gente precisa sair da zona de conforto. Exatamente. Agora, o que é muito bom para você sair da zona de conforto, a expansão da zona de conforto é o conhecimento. É o aprender, é o conhecer aí atrás desse desenvolvimento, para de fato você entrar em ação com mais tranquilidade. Tá. E você sabe que eu estou olhando para todos esses passos aqui, a gente pensando em uma série de coisas ligadas a plano B. E muitas vezes isso vai ao encontro de tantos telespectadores do Você Bonita que querem mudar qualidade de vida, saúde, precisam emagrecer pelo surgimento de uma patologia, enfim. E que tem aí uma indicação de perder peso. Só que ajuda e muito, hein, para chegar lá também, não é, gente? A gente pensa em outras coisas de plano B ligado à carreira ou ligado a outros fatores. Mas olha como está ligado à nossa saúde também. A verdade é que é simples, mas não é fácil. Então a decisão, ela é muito importante, né? Quando você toma realmente a decisão, às vezes eu demoro anos para tomar uma decisão, mas na hora que eu tomo a decisão, aí eu faço. Você é firme, né? Aí a gente é firme. E aí a gente chega nesse aqui, acompanhamento, como é que é? Que perguntas a gente se faz? É, muitas vezes no acompanhamento, quando eu estou fazendo alguma coisa, nem sempre é exatamente como eu gostaria que fosse. Então eu sempre olhar o meu planejamento para seguir no detalhe com as datas, com as evidências, se aquilo está sendo feito da forma que eu tinha pensado. E se não foi, por que que não foi? Se questionar como que eu posso fazer melhor, é trazer o navio para o rumo correto. Então o acompanhamento é muito importante. Sempre pensando no objetivo final, para eu conseguir atingir realmente o que eu gostaria. E de novo, não é fácil, né? Precisa de muito esforço, precisa estar preparado. Mas se eu focar no meu resultado e tendo o acompanhamento, eu vou conseguindo ter essa transição mais fácil na minha vida. A carinha feliz. Olha, a gente tem um minuto. Fabinho, para a gente encerrar, como é que a gente não perde o foco? É, o foco sempre é pensar no resultado final. Se eu ficar pensando na ação aqui, no acontecimento, nem sempre vai ser bom. Então se eu pensar, por exemplo, hoje, o que as pessoas vão pensar, como que eu vou falar, será que eu vou falar a coisa certa? Eu estou no acontecimento. Mas se eu pensar no programa vai ser maravilhoso, o resultado vai ser incrível, vai ser muito bom, eu tirei o meu foco do fato e trouxe para um resultado. Entendi. E aí você já enxerga. Enxerga. E a gente consegue mandar, né? Para a gente, uma metacognição, mandar para o meu cérebro, porque eu mando no meu cérebro. Eu falo, foca na coisa certa. Esse assunto para uma outra pauta. Como é que a gente manda no nosso cérebro e a gente não se sabota? Vamos fazer? Eu acho que vai ajudar muita gente. Obrigada, viu? Obrigado a você. Sempre um prazer tê-lo aqui. Quem quiser saber mais, ele cuida de muita gente, traça muitas metas aí, eu conheço algumas aí de muitas pessoas. E quem quiser saber mais, vou deixar um WhatsApp 994-398175, 994-398175 e lá no Insta, arroba Frozojansky, que é o sobrenome do Fabinho, é só colocar. E eu vejo vocês amanhã. Obrigada sempre pelo carinho. Um beijo. Até mais tarde, 22h30. Obrigada. Obrigada.